Meu filho está aí dando a gradeada no sítio aí, nós estamos preparando para plantar, plantar o milho aí, vocês estavam vendo que as águas florestas aí ó, já está tudo verdejando, sinal que a chuva está perda, nós estamos dando essa gradeada aí ó, essa primeira, para picar um pouco de terrão, tem muito terrão, nós estamos preparando para plantar o milho, quer ver se daqui uns 3, 4 dias aí, nós plantamos aqui, é pronto o milho fixo aí, milho para o nosso gasto mesmo aí, e está marcando muita chuva, se Deus quiser, nós vamos plantar aí logo agora, porque faz dia que não chove aqui para nós, vocês veem a poeira que está, vocês veem o jeito que está seco para nós aqui, aqui em Minas Gerais, município de Conceição da Aparecida, aqui pessoal, eu moro aqui, entre Alfena e Passos, Minas Gerais, aqui é município de Conceição da Aparecida, onde eu moro, é um lugar muito abençoado por Deus, nunca faltou chuva, sempre a chuva vem na época certa, e a chuva está chegando aí, nós já puxamos aqui na, sobre a previsão do tempo aqui, está marcando muita chuva para, para sábado, que é hoje, a noite, e domingo e semana que vem, está marcando muita chuva aqui para nós, se Deus quiser, se Deus quiser, hoje já é, dia 25 de setembro, 2021, começou, o ano bom aqui para nós, graças a Deus, a chuva está perto, vai chover, vamos deixar chover para nós, fazer o nosso plantio, né, aumentar as águas, a floresta, como é que está, olha a coisa mais linda aí, olha, mesmo aqui para nós, que essa seca aqui está, não falta água para nós não, aqui é, é rico, aqui é um cantinho do céu, aonde nós moramos aqui, falou pessoal, se inscreve no nosso canal aí, ajuda nós aí, curte, comente, para nós ir mostrando o dia a dia da roça aqui para nós, o dia que for plantar aqui, nosso milho aqui, eu vou mostrar para vocês, como é que é que nós trabalha aqui, como é que nós planta aqui, falou, fica com Deus aí,